Realmente você sabe o que é gerenciamento de risco? Você está fazendo gerenciamento de risco corretamente? Essa é uma das dúvidas que tem muito aqui em nosso canal. Muitas pessoas perguntam o que é gerenciamento de risco e como fazer um gerenciamento de risco corretamente. Então vai ser nesse vídeo pessoal que eu vou te falar bastante coisa sobre o que é gerenciamento de risco e proteger o seu capital. Para você que não me conhece, meu nome é Wagner Brito, sou trader no mercado de criptomoedas, criador do treinamento, é hora de aprender trade, hoje com 104 alunos na nossa sala do curso. Se você quiser aprender análise gráfica, nós temos um curso gratuito, inclusive essa aula que eu vou colocar lá na playlist que tem em nosso canal de curso de análise gráfica gratuito. Se você quiser aprofundar mais, aí nós temos um curso pago, que inclusive está na promoção hoje, onde você pode estar se aprofundando mais. Eu vou deixar tudo que eu falar, vou deixar o link na descrição. Também o nosso site do canal, muito bom de notícia para você estar lá vendo mais. Então o que é gerenciamento de risco pessoal e como proteger o seu capital? Então vai ser agora que você vai aprender nesse vídeo. Beleza pessoal, para você entender o que é gerenciamento de risco, primeiramente você tem que saber as modalidades de trade. Qual modalidade e como se comportar nessas modalidades? Qual o tempo de cada modalidade? Eu vou te falar agora, eu estou aqui no PDF do nosso curso pago, eu vou abrir um pouco, não vou mostrar tudo, mas vou lhe dar uma boa base para você saber aqui o que que é gerenciamento de risco. Depois se você quiser aprofundar mais, você pode adquirir o nosso curso aí, tá bom? Mas já vou lhe dar bastante conteúdo aqui, que você vai sair daqui com muito aprendizado. Então como eu já falei, você tem que saber o que é as modalidades de trade, como operar, qual o tempo gráfico. Então nós temos aí, como você pode ver, nós temos cinco modalidades de trade, como você está vendo aqui. Nós temos o Scalp Trade, temos Day Trade, Swing Trade, Positio Trade e Hold. Beleza, vou lhe explicar cada um aqui primeiro para você entender, para a gente poder se aprofundar mais no gerenciamento de risco. O Scalp Trade realiza várias operações de compra e venda durante o dia e o Scalp Trade você tem que usar no gráfico no máximo de cinco minutos. São operações rápidas que você entra e sai do mercado rapidamente, ok? Essa é a operação de Scalp Trade. Você fazer rápido, entrou, saiu, durante o dia você fazer várias operações ali. Isso é para quem tem mais experiência, isso também exige mais experiência do trade, tá? E também o trade ele tem que criar o seu setup e a sua estratégia. No nosso curso gratuito a gente já tá dando boa base para você. utilizar a volatilidade do intraday e stop curtíssimo, de 0.5% a 1%. Então, na modalidade de Scalp Trade, os stops também tem que ser curtinho, tá? O stop para você colocar no máximo de 1%, 0.5% a 1%, como você tá operando a curto prazo. Depois vem o Day Trade, tá? Disponibilidade de acompanhar a operação em algum momento do dia, tá? A operação de Day Trade já é uma operação mais longa um pouquinho, onde você pode ficar aí durante 24 horas, tá? Para você poder realizar essa operação. A volatilidade do intraday com menor frequência no stop, o stop curto de 1.2%. Então, para você operar Day Trade, no Day Trade, você vai colocar um stop aí de 1.2%. A gente vai se aprofundar mais lá daqui a pouco, a gente vai lhe falar como colocar o stop, qual porcentagem de stop, como proteger o seu capital e qual a quantidade de porcentagem da gente colocar no máximo do capital. A gente vai lhe falar tudo. Primeiramente, você tem que entender isso aqui. Swing Trade, disponibilidade de acompanhamento ao longo da semana em poucos momentos, ou seja, a operação de Swing Trade é de três dias até uma semana, quatro semanas, beleza? Você pode tá aí acompanhando no Swing Trade, pode ser até quatro semanas, beleza? Onde você vai tá olhando pouco, tá? Você vai colocar a sua estratégia e vai esperar a longo prazo para você poder ter um resultado aí. A volatilidade do gráfico diário, tá? Você tem que colocar, olhar, nesse aqui a gente olha mais no gráfico diário. Esse aqui é no gráfico M15, tá? Para você fazer o Day Trade aí, é bom você olhar no gráfico M15. Claro que você vai colocar no gráfico diário ali, para você ver o movimento todo e aí você criar sua estratégia no gráfico de 15 minutos, que é o M15. Fixa essas palavras, essas siglas M15, H1 é uma hora, M15 é minutos, aí pode ser M5, M1. No Swing Trade você vai tá num gráfico M5, tá? Então é isso. Então a volatilidade aqui que fala do gráfico é o tempo gráfico do dia, tá? O tempo gráfico do dia não, é o tempo gráfico de acordo a modalidade do trade. Aí pode ser 5 minutos, pode ser 15, pode ser uma hora, que é no caso do Swing Trade, tá? E aí você vai ter que colocar um stop aí de 5, no máximo 15%. Como é uma operação mais longa, também você vai projetar o alvo mais longo, né? Cada operação, quanto mais longa é a operação, mais você vai esticar o alvo e também o stop vai ser maior. Beleza? Se você quiser, e sempre colocou o stop, o seu alvo tem que ser 3 vezes mais do que o stop, tá? É um indicado, se você botar, vamos supor, 5% de stop, você tem que colocar aí 15% de gain, que é de alvo. Então, então, de 15% ou mais, beleza? Que é 3 vezes mais o seu stop. Essa relação risco-ganho. Posítio, acompanhamento muito menor que o Swing Trade, então, você acompanha menos ainda no positivo, tá? Que é a operação aí de um mês, quatro meses, beleza, pessoal? É uma operação muito mais longa, ok? Acompanhamento, como eu já falei, menos, né? Volatilidade semanal, tá? Stop alto em tempos absolutos, tá? Então, aqui é uma operação de muito mais longos, gera semanas aí, você nessa operação, porém, os ganhos vai ser maior e também o stop vai ser maior, tá? Então, o stop aqui, você vai colocar um stop de 20% a 40%, mas também você vai projetar um alvo também longo. Cada trade, ele tem uma modalidade, tá? Tem pessoas que gostam de operar scalp, tem outro day trade, tem outros que já gostam só do swing, e aí por diante. Tem outros que só gostam dessa modalidade aqui, ó, hold, tá? Não significa que você está operando hold, que você não vai ficar olhando o gráfico, mas você tem que acompanhar como é que está a moeda, se a moeda realmente, os desenvolvedores estão ativos, você tem que estar vendo se não tem atualização, já teve pessoas de perder suas criptomoedas, porque deixou em hold, esqueceu lá há muito tempo, teve atualização, mudou a blockchain, teve um fork, e aí tinha que trocar a moeda, ele não trocou, aí perdeu a moeda, entendeu? Que passou do prazo. Sempre ele lhe avisa na comunidade o que é que você tem que fazer. Então, o hold, você vai comprar, tá? Compra-se o ativo e guarda. Você vai comprar o ativo e guardar por longos tempos aí. Aí você não coloca o stop, não coloca... Pode colocar um alvo se você quiser, que você pode estar dormindo. O mercado aqui, a gente nunca sabe o que vai acontecer, ele estourar e bater lá em cima no alvo que você queria. Também, se você quiser colocar um stop no hold, você viu que a moeda subiu e queria ir subindo o stop, também pode. Mas tem gente que não coloca o stop, deixa aí. Mas tem a estratégia também do hold, tá? Você subindo o stop, beleza? Para isso, a sua corretora, se você estiver colocando numa carteira segura, como uma Ledger, como outra, como a Exodo, não tem stop lá. Então, você tem que deixar sem stop. Mas se estiver numa corretora, aí você pode estar colocando stop. Beleza, pessoal? Então é isso. Então, você já aprendeu aí o que é as modalidades. Então, cada trade, quando ele termina o curso de análise gráfica, há uma modalidade de trade. Cada trade se adequa a uma. Eu gosto mais de fazer o swing trade. Uma que meu tempo é curto, então eu deixo no swing trade, que para mim é melhor. E eu tenho mais resultado e eu lucro mais a longo prazo. E também eu tenho um hold, tá? Quando eu falo swing trade, pode ser positivo, eu gosto mais de longo prazo, beleza? Beleza, pessoal? É onde a gente tem mais ganhos aí. Beleza, você já aprendeu o que é as modalidades. Agora nós vamos falar por que fazer gerenciamento de risco, tá? Muitas pessoas perguntam isso. Por que, Wagner, fazer gerenciamento de risco? Às vezes a pessoa não estudou ainda o que é trade, está começando agora no mercado. E esse canal aqui é aprendizado. Se você já gostou desse conteúdo, pessoal, tá? Gostou do nosso conteúdo? Se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo para outras pessoas também aprenderem nesse mercado e não bater cabeça aí, tá bom? Todo esse apoio que eu estou dando a vocês eu não tive no começo, mas eu estou passando tudo isso para você de forma gratuita. Então, por que gerenciamento de risco? Não adianta ganhar 2% por dia, por 10 dias, e perder 30% no décimo primeiro dia. Então, não adianta você fazer duas operações hoje aqui com sucesso agora. Quando for mais tarde, você perder aí cinco operações, você perder três operações. Então, não vai compensar. Então, você tem que fazer uma modalidade de trade, você tem que fazer um alvo certeiro para, vamos supor, você ganhou 10%, na outra operação você perdeu 1%. Então, é isso, é um gerenciamento de risco para você, porque stop sempre vai ter, mas você ter menos stop, mais ganho. Nós vamos estar falando isso mais que a gente vai aprofundando a aula aqui, nós vamos entrando mais no assunto, você vai aprendendo mais. O gerenciamento de risco reduz as perdas nas operações de trade, porém, reduz também os ganhos. Então, se você está gerenciando o seu capital, você vai reduzir o risco, mas também vai reduzir os ganhos. Porém, no longo prazo, tem mostrado bons resultados, ou seja, você está diminuindo o seu risco, também está diminuindo os ganhos, porém, você está tendo muito resultado a longo prazo, porque nós temos que pensar a longo prazo, pessoal. Tem muita gente que quer botar os bois, a carroça na frente dos bois, não é assim, os bois tem que ir na frente. Então, você não pode querer ganhar de uma hora para a outra, querer ficar rico nesse mercado de uma hora para a outra. Você tem que ser constante, com essa constância de grão em grão a galinha enche o papo. Então, lembra desse ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Ganancioso aqui nesse mercado, ele toma na cabeça esse fluxo de perto da sua banca. Então, você tem que ser um trader educado e você tem que, cada dia, ser constante nesse mercado. Para isso, você tem que seguir a risca, o gerenciamento de risco, que é o mais importante de uma análise gráfica, é o gerenciamento de risco. Bota isso na sua cabeça, beleza? Sem ganância. Ah, vale, eu entrei na moeda, eu ganhei 3%, mas a moeda subiu mais. E aí, tem muitos que entram e tomam na cabeça. Subiu, não importa, você não já alocou os seus 3%, que era a sua meta? Era, sua meta não foi 3%, foi. Então, pronto, por que ganância? Espera outro momento de entrar no ativo, você entende? Beleza, quarto item aqui, é um passo fundamental para a sua profissionalização. Então, para você ser um profissional educado nesse mercado e ser constante, você tem que seguir isso à risca, seguir o gerenciamento de risco, bem à risca e ser educado e não ter ganância. Pode ser que o cerco está pegando fogo, pode o mercado estar subindo, mas você colocou aquele alvo, colocou a sua meta, bateu a sua meta, espera outra oportunidade. Não precisa ganância, não precisa agonia, porque esse mercado não vai correr e vai ter outras oportunidades aí. Eu espero que você tire um aproveito muito grande dessas aulas. Agora, nós vamos falar para você gerenciamento de stop, que isso é o seu amigo aqui nesse mercado. O seu amigo não sou eu, não é seu vizinho, não é seu pai, não é sua mãe, entre aspas, aqui no mercado eu estou falando. O seu amigo aqui nesse mercado é o stop, é ele que garante e segura para você não perder muito dinheiro nesse mercado. Porém, você também tem que saber fazer um gerenciamento de risco e também posicionar o seu stop. Gerenciamento de stop. O stop é a ferramenta mais importante do gerenciamento de risco. Então, o stop é a ferramenta mais importante nesse mercado, é o stop, pessoal. Quem não usa stop, aceita perder uma grande parte do seu capital. Então, o trade, se ele é trade realmente, se ele é educado, realmente ele quer aprender, ele tem que usar o stop. Wagner, eu estou operando no mercado, mas eu estou acompanhando o gráfico aqui. Eu preciso colocar logo o stop? Não, você pode fazer análise da sua moeda, criar a sua estratégia e aí você entra na moeda. Aí você vai acompanhando. Ali você vai depender do ativo, como ele está se comportando, aí agora você vai colocar o seu stop. Mas você não pode sair da operação de frente do computador, de frente do gráfico e trabalhar ou fazer outra coisa e não colocar o stop. Não faça isso. E você pode perder todo o seu capital. Porém, se você estiver trabalhando, operando na plataforma spot, quer comprar na baixa e vender na alta, beleza. Se você não vender o ativo, ele pode se recuperar com uma semana, um mês ou dois dias ou com as horas depois. Mas se esse ativo demorar anos e nunca mais voltar, nunca mais subir. Por isso que o gerenciamento de risco também entra, você procurar os melhores ativos. Os melhores ativos, as moedas que já estão há muito tempo no mercado, moedas que já são empresas. Então, esse também é bom você colocar isso no seu gerenciamento de risco. Beleza? Porque se vier, você se perder e não colocar o stop, não pegar o seu stop, você não posicionou correto, você vai segurar essa moeda aí e esperar ela se recuperar. Porém, tem que ser empresas mesmo, beleza? Então, quem não usa o stop, aceita perder muito do seu capital. E não é isso aqui o nosso intuito. A gente não quer perder, a gente quer ganhar, né? O stop é o seu limite aceitável de perdas. Então, o stop é aquilo que você aceita perder. Quanto é que você aceita perder nessa operação? Eu vou falar sobre isso aqui embaixo, daqui a pouquinho. Vamos se aprofundar cada hora a mais. Cada vez que a gente vai falando aqui, nós vamos se aprofundar. São seis itens que eu vou falar para você. Já falamos até agora de três itens. E vai ser seis, ainda falta mais três. Então, o stop é o limite que você aceita perder. Quanto é que você pode perder? Qual a sua modalidade que você está operando? De acordo com essa modalidade, aquela modalidade que você viu lá, quando eu falei lá naquele quadro lá, nas modalidades, você viu e você já aprendeu de cada modalidade qual o máximo de stop que você tem que colocar. Mas você vai criar a sua estratégia e vai ver quanto é que você pode perder para poder lucrar. Quando a gente fala perder, não é que você vai perder. É o que você pode perder se vier a dar um erro, sua análise não der certo e a moeda despencar, você sair naquele stop e aceitar aquela perda. Todo trade, ele tem que aceitar a perda. Se ele não aceitar o stop que ele determinou que ele pode perder, exponhando-se, ah, eu posso perder aí um por cento nessa operação. Pronto, se você tomar esse stop, você tem que aceitar essa perda. E aí esfriar a cabeça, fazer uma nova análise para você poder recuperar em outra moeda. Mas nunca vá afoito quando você tomar um stop. Se você não aceitar aquela perda e querer fazer tudo de novo, já com agonia, você pode tomar mais stop, tomar stop e aí vira bola de neve. Então você tem que ter uma mente muito centrada, você tem que estar bem concentrado, bem educado nesse mercado e aceitar essa perda daquele momento ali se sua análise não der certo. Em uma operação, o stop aceitável está entre 1% a 1,5%. Beleza? Então, o máximo que a gente pode perder por cada operação é de 1% a 1,5%. Claro que cada trade, ele sabe o que ele pode perder, mas em uma operação, o stop aceitável é entre 1% a 1,5%. É o que a gente aprendeu com os grandes mestres de análise gráfica, tá bom? Então, as ordens de stop podem variar de uma exchange para a outra e pode se dividir. Então, cada stop, pessoal, cada corretora tem stop diferente. Tem o stop a mercado, tem o stop limit e tem trelo stop. No nosso canal, a gente já deu, a gente já tem aula aí sobre isso. Stop a mercado é você comprar no mercado ou vender no preço que está atual. Você vai lá botar um stop a mercado. Quando bater aquele preço ali que você botou para vender, ela vai vender a mercado. No limite, você vai determinar um preço que você quer vender aquele ativo. Quando bater aquele preço no limite, ela vai vender. E o trelo stop, na medida que o ativo vai subindo, o trelo stop vai subindo também automático. Também a gente tem uma aula em nosso canal falando de trelo stop, beleza? Então, vale a pena você olhar. Então, você aprendeu mais aqui sobre o gerenciamento de stop. Vamos agora para o quarto item, que é gerenciamento do capital lote. No gerenciamento de capital, devemos definir um lote padrão de uma operação, que é o valor investido arriscado em uma operação. Eu costumo definir 10%, mas isso vai depender do trade. Isso vai depender do momento também. Quando eu fiz esse curso, essa era a minha meta. Eu ainda seguro isso, mas às vezes eu arrisco mais um pouco. Então, o valor do meu lote definido é de 10%, mas isso pode depender do trade. Você pode botar de 20, 50. Eu vou lhe explicar mais sobre isso abaixo. Definimos também um lote máximo, que no meu caso é 50%. Beleza? Então, nós temos que definir um lote de 10%. Ou seja, você vai fazer 5 operações de 10%, que vai ser o máximo de 50%. Entendeu? Do seu capital todo. Ou seja, você tem que diversificar o seu capital. Você não pode colocar todos os ovos em uma cesta só. Você vai colocar 10% nessa moeda. Você vai escolher lá 5 moedas e fazer o seu aporte. 10% nessa, 10% nessa, 10% nessa. Totalizando 50% do seu capital para essa operação. Beleza? O que você vai fazer. Isso também é um gerenciamento de risco. E também nós vamos fazer, vamos lhe falar abaixo, o gerenciamento de máximo de stop que você pode colocar, definir aí nas suas operações, que é de segurança, para o gerenciamento de risco. Então, aqui eu te falei do lote, máximo que você pode gerenciar do seu capital, 50%, dividindo isso em 10% para 5 ativos que você vai operar ali no dia. Beleza? Aí fica agora de acordo a cada trade, cada trade ele vê, mas o indicado seria dessa forma aqui. Vamos falar agora de gerenciamento de risco por operação. O risco em relação ao lote, valor total aplicado e o percentual efetivo do meu stop da operação. Então, nós vamos definir o risco em relação ao lote, que foi aquilo que eu já lhe expliquei mais acima, o valor total aplicado e o percentual efetivo do meu stop da operação. Dois. Para minhas operações, o limite do risco de cada operação não deve passar de 15%. Ou seja, o limite de risco é o que? O stop. Não podemos passar de 15% das operações. Terceiro. Risco em relação ao capital total montante. É quando o meu stop vai me trazer de perda ao meu capital. Então, o risco em relação ao capital total é isso. Não pode ultrapassar de 15% do seu aporte aí. Beleza? Para as minhas operações, o limite do risco para o meu capital total não deve passar de 1,5%. É isso aqui, é o que eu já falei. O seu limite de stop, pessoal, por cada operação. Então, esse aqui é o total. 15% é o total todo. Lembra que lá em cima a gente falou, no outro slide acima, que é 50% do seu capital dividindo entre 5 moedas, que vai dar 10% para cada moeda. E o stop dessa, todas essas moedas, dessas 5 moedas, o seu stop não pode passar de 15%. Ok? E aí você tem que colocar um limite de risco aí de 1,5% no máximo. Você vai fazer um gerenciamento de risco dessas 5 moedas. Você vai botar aí 1,5% no máximo. Totalizando aí. Não pode passar. Se essas 5 moedas suas que você determinou aí se passar de 1,5%, você já tem que diminuir e fazer um gerenciamento melhor. Você já tem que diminuir lá o seu aporte. Beleza? Mas todo o seu stop das 5 moedas, você colocou stop em uma, stop em outra, stop em outra. Totalizando stop nas 5 moedas. Então, nesse stop das 5 moedas, você tem que ter uma relação aí de no máximo 1% para cada moeda. 1% para cada moeda. E aí o total de stop não pode passar de 15%. Aí cada trade ele tem, mas esse aqui é o mais indicado para você fazer um bom gerenciamento de risco. Não passe de 15% de todas as suas operações. Beleza, pessoal? Agora falaremos de gerenciamento da relação ganho-risco-setup. Primeiro, o setup é uma estratégia do trade. O que é setup? É uma configuração. Você vai criar a sua estratégia de acordo aos indicadores que você gostou de usar pelo seu estudo de análise gráfica. Se você estudou análise gráfica comigo ou com qualquer trade, você aprendeu o que é o setup. Se você não aprendeu, nós temos o curso de análise gráfica, é só olhar a nossa playlist. Então, o setup, um exemplo, duas médias com RSI e aí por diante, ou o Pandas Bollig com MACD. Então, isso é um setup, é uma configuração de acordo à sua modalidade que você gosta de operar. Então, o setup é a estratégia do trade. Dois, os setups mais eficientes são eficazes em 50% a 60% das operações. Então, você tem que ter um acerto aí, o seu setup tem que lidar de 50% a 60% das operações. Beleza? Terceiro, isso quer dizer que em 10 operações que você fizer, 6 vão dar certo e 4 vão dar erradas. De 10 operações, que é 100%, 4 você vai tomar stop. E você tem que acertar aí, 6. Se você acertar 60%, você já é um trade consistente. Beleza? Tem gente que faz mais 70%. Vai depender do tempo que você tem de estudo, de foco, que cada dia você vai se aperfeiçoando. Mas se você fizer 60% das suas operações aí, você já vai ser um trade consistente. Beleza? E cada dia mais você vai aperfeiçoando mais aí. Você não pode tomar mais stop do que alvo, né? Você tem que tomar menos stop e ter mais lucro. Vamos supor, você ganhou aí 5% em uma operação e tomou um stop de 1%, beleza. Na outra você ganhou mais 3% e tomou 1%. Então você está tendo mais ganho do que perda. Beleza? Quarto, o setup deve ser de tal forma que quando você perder, deve perder pouco. E quando você ganhar, deve ganhar mais. É aquilo que eu já expliquei. De forma a compensar todas as perdas e taxa de corretagem. Então o alvo que você tem tem que ser sempre maior para cobrir os seus stops e também as taxas de corretagem que a gente já falou acima no outro slide de cada taxa. Cada corretora, a Binance é um exemplo. Se você tiver configurado e tiver o token da Binance no seu saldo, ela vai deduzir das suas moedas da Binance a taxa. Ele vai pagar uma taxa de 0,075. Eu tenho uma aula no canal também que eu ensino como configurar isso aí. Beleza? Para você pagar menos taxa. Se você for pagar em Bitcoin e não tiver saldo em BNB, ela vai cobrar 0,25. Que não é muito, mas quanto menos taxa a gente pagar, melhor. Beleza? Anotar em Excel todas as suas operações. Isso também faz parte do gerenciamento de risco. Para você ter um controle se você está tendo mais ganho, mais perda. Então é bom você botar em uma planilha. Você compra uma planilha ou você aprende a fazer isso. Tem muita aula aí no YouTube. Também você pode comprar e é barato um curso desse aí. Por isso, o stop é muito importante. Então o stop é um ponto mais importante do gerenciamento de risco, da análise gráfica para o trade. O stop é muito importante, pessoal. Então siga a risca. Tudo isso aqui que você aprendeu, siga a risca mesmo. Que você vai ter um bom sucesso aí nos seus trades. Beleza? E finalizando aqui, último item. Eu acrescentei mais um. Eu falei seis no começo, mas eu acrescentei mais um aqui para você que eu achei necessário. Gerenciamento da relação ganho-risco. Lá a gente mostrou o setup e aqui ganho-risco. Por que a relação ganho-risco não pode ser um para um? Porque vai ficar um risco. Você vai estar muito exposto ao risco. Você está em uma operação de alto risco aí. Você está apostando 1% e botando 1% de stop. Você tem que achar uma entrada, uma possível entrada com lucro. Você tem que fazer a análise de um ativo que ele vai lhe dar 3 para 1. O seu stop tem que ser 1% e o alvo tem que ser 3 vezes mais o stop. Então se você achar um ativo que só deu uma margem de lucro de 1% e 1% no stop, não é adequado para você operar nessa moeda. Procure outro ativo que vai lhe dar uma relação aí de risco-ganho, de ganho-risco de 3 para 1. Você ter 3% no alvo e 1% no stop. Ou pode ser aquilo que a gente já falou lá das modalidades do trade. Se é mais a longo prazo, você colocar 5 para 15 e aí por diante. Então quanto maior é o tempo gráfico que você vai operar, você vai aumentar mais o stop e o alvo. Quanto menos é o tempo gráfico, você vai diminuir o stop e também o alvo pode ser mais. Então tem que ser isso para você ficar menos exposto ao mercado e também através da modalidade você saber posicionar a porcentagem de stop. Então siga a risca que essa aula que a gente fez para você, a risca que você vai ter bom sucesso. Dois, exemplo da moeda setup de 50%, beleza? Muito importante para o trader identificar as operações onde ele vai pagar menos taxa. Então é aquilo que eu já falei das taxas também para você aqui nessa aula. Com uma relação ganho-risco de 3 para 1 em um setup de 40%. O trader já consegue lucrar. Então se você tiver aí, veja, siga essa risca. Para você ser constante, você tem que ter aí uma porcentagem em todas as operações de 60%, no mínimo de 50% a 60%, você já é um trade consistente. Cada vez que você vai estudando mais, tem trade que ele faz aí 70%, 80%, mas é trade mais experiente. Mas se você conseguir fazer aí 60% em todas as suas operações que você fazer, como a gente já falou, dividindo o seu capital 10% para cada ativo, um total de 50% das suas operações, de 50% a 60%, você tirando aí, para você ser consistente nesse mercado, todas as suas operações tem que somar aí uns 60% de toda a sua operação, beleza? Você vai ser já um trade consistente no mercado. Então siga a risca, estude cada dia mais, pessoal. A gente para ficar aqui consistente nesse mercado é estudando, é focando. Quanto mais tempo gráfico você passa, quanto mais você tem tempo de gráfico, quanto anos você está na frente do gráfico, mais experiência você vai adquirir e mais apurado vai ficar o seu olho. E aí você vai conseguir identificar os padrões, aprenda a ler Price Action, o nosso curso, o nosso curso pago ensina, são 5 aulas de Price Action, leitura gráfica, vai ensinar muita coisa, identificar os grandes play, o que é volume, armadilhas, você vai aprender muito com o nosso curso se você quiser aprofundar mais e aproveite que ele está na promoção aí para você. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativa o sininho aí para você não perder nenhuma dica desse canal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, que é muito importante para o nosso crescimento, para me motivar, cada dia mais estar lhe dando aula gratuito. Poucos fazem isso que o nosso canal faz, mostrar e lhe ensinar a você ser um trader educado nesse mercado. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí. Tem muitas pessoas que acompanham o nosso canal e não é inscrito no nosso canal. Dê essa força para a gente, se inscreve em nosso canal, que você vai ter sucesso junto com a gente aqui. Um grande abraço e até mais.